E agora sobre o intenso fogo, amigo, que é o que acontece com a gente todos os dias aqui, eu quero fazer por você a introdução do nosso correio. No fogo não, fogo não, calor humano, porque agora é orador. Correio Deselegante, na Band News FM. Vacilândia. É o nome da pessoa. Megali, por que você se odeia? Você tá parecendo a velha da casa do pão de queijo. Nunca mais tire a barba. Eu já cheguei naquela fase de começar a parecer com uma senhora? É a barba do Denilson, essa aí que o Tiago montou. O cavanhaque do Denilson. Fica melhor, né? Fica melhor. Eu vi uma foto do Steven Tyler. É tipo um filtro. Quando você fala, ele se move. Procura aí, Tiago, uma foto do Steven Tyler e do Axl Rose. De barba. Uma foto dos dois. Não, os dois hoje. Sentados ali num evento, conversando. Sério. Os dois caras que, 20 anos atrás, as menininhas e os menininhos, caíam de joelhos, né? Eles estão parecendo a tia Dersi e a tia Nicole conversando, fofocando. São duas senhorinhas, Mônica. Por que será que tem alguns homens que chegam numa certa idade e começam a parecer senhorinhas, né, Sheila? Não sei de nada. Não joga pedra, não. Não joga pedra, não. O Ivanildo do Ceará mandou mensagem pra gente falando, Megali. Minha esposa falou que seu rosto tá parecendo a bundinha de um bebê. Porém, o que sai da boca é aquilo mesmo. Eu não tenho. Não, eu tenho uma. Eu preciso... Posso contar uma piadinha de criança, então? Vai. O que faz mais barulho, Carla? Uma banda ou uma bunda? É piadinha de criança, tá, gente? Os dois? Não sei. Uma bunda. Porque uma bunda tem duas bandas e um conjuntinho. A criança. The Marvelous Mrs. Sossa. Qualquer hora, o Megali vai interromper a propaganda da Italac pra explicar o conceito dele de leite. Chegaremos a esse dia. Hernani Bauer, de Porto Alegre. Hoje os três esquerdistas combinaram de vestir cores de vampiro. Seus sugadores de nossa tolerância. Uau! Vamos lá, Bia. A Mônica também, ó. Entrou no flan. Você vai nesse aí, Sheila? Não faz sentido, né? Não, não faz. Quer dizer... Então eu vou encerrar com um correio elegante. Olha que legal. Uhul! Augusto Martins. Olha essa, Mônica. Vamos lá. Megali todos os dias, quando acorda, pega no telefone e pergunta quem é o mais bonito de São Paulo. E o telefone responde... Tu, 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 tu... Beijo, Mônica, da segunda! Da segunda! É ótima essa! Tchau, tchau, tchau!